Olá, seja bem-vindo. TV O Jornal desta sexta-feira, 5 de abril, já está no ar e você fica por dentro das principais notícias de Votoporanga e região. Confira os nossos destaques de hoje. Governo do Estado abre vagas para o concurso público para a soldada da Polícia Militar. Votopreve completa 12 anos de atuação. Vamos saber como ela funciona. O Colégio Unifebre aplica simulado para preparar alunos do ensino médio para o Enem 2024. Tradicional festa do sorvete já tem data marcada. Saiba como participar. Tem também a previsão do tempo e as opções de lazer na agenda cultural. Isso e muito mais a partir de agora no TV O Jornal. Um homem foi preso suspeito de matar e esquartejar um cachorro em Monte Aprazível. A prisão ocorreu nesta quinta-feira no bairro Jardim do Lago. Segundo a Polícia Militar, o cão foi encontrado em estado de decomposição, sem as patas, na casa do suspeito. Ao lado dele, um facão foi encontrado com marcas de sangue. Outro animal foi encontrado raquítico, sem comida, água e condições inadequadas de higiene na casa. O facão foi apreendido. A presidente da Associação de Resgate e Combate ao Abandono Animal ficou responsável pelo cachorro, vítima de maus tratos, que deve passar por atendimento com o médico veterinário. A perícia e a Polícia Ambiental também foram acionadas. Na Delegacia, a Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência por maus tratos e degradação ambiental. O caso vai ser investigado. Informações do G1. A Prefeitura de Cosmorama abriu uma sindicância para investigar a denúncia de agressão e ofensa de uma professora contra uma menina de sete anos, diagnosticada com transtorno do espectro autista, dentro de uma escola municipal de Cosmorama. O boletim de ocorrência de maus tratos foi registrado no dia 19 de março. A mãe denunciou à polícia que a menina, que é estudante do terceiro ano do ensino fundamental, contou que foi agredida com tapa no rosto e xingada de burra pela professora na sala de aula durante uma atividade de caça-palavras. Nesta quinta-feira, o médico neurologista responsável pelo acompanhamento psicológico da vítima emitiu um laudo que afasta a criança do ambiente escolar por dois meses. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota emitida na quarta-feira que servidores verificaram as câmeras de monitoramento na sala de aula, onde teria ocorrido a agressão, mas disse que não constatou irregularidades na conduta da professora. A professora também afirma que vai prestar apoio na investigação na esfera criminal para a elucidação dos fatos. O caso está em segredo de justiça. Informações do G1. Vamos falar agora de oportunidade. O governo do estado abriu vagas para o concurso público para soldados da polícia militar. Confira as informações com Ana Carolina Prado. São mais de duas mil vagas para soldados da segunda classe da polícia militar. Os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com certificados eleitorais e militares. Mulheres precisam ter a altura mínima de 1,55 e os homens de 1,60. O salário inicial é de mais de 4 mil reais. As provas de conhecimento estão previstas para o dia 16 de junho. As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas até o dia 8 de maio. O edital está disponível no site do estado, o sãopaulo.sp.gov.br. Há exatos 12 anos, servidores públicos municipais aqui de Votoporanga ganharam um regime próprio de previdência, o Votopreve, que é o Instituto de Previdência do município. Vamos saber como funciona o trabalho do Instituto. Pois é, para entender um pouquinho sobre como funciona o Votopreve, Instituto de Previdência do município, nós vamos conversar com o diretor-presidente Adalto Mariola. Doutor, muito obrigada por receber a gente. Quantos segurados vai ter agora e qual vai ser a arrecadação? O Votopreve tem hoje aproximadamente 2.500 segurados, uma arrecadação de 4 milhões e meio mensais. Quais são os principais benefícios que o Votopreve trouxe para os seus segurados? Eu, assim, o principal que, na minha opinião, é o atendimento, tá? Aquele atendimento personalizado, onde a pessoa ou pode marcar o horário, ou simplesmente pode ir até o Votopreve, ou também ligar no nosso telefone para tirar dúvidas. Quantos beneficiados até agora e como o Instituto facilita o atendimento dos segurados? Exato. Nós hoje temos, entre aposentados e pensionistas, nós temos 319. 319. E o atendimento também, como eu disse, é presencial ou por telefone. Todos funcionários públicos municipais são automaticamente segurados ou precisam pedir adesão? Todo servidor que entra por concurso, servidor concursado efetivo, ele é automaticamente inscrito já no Votopreve. Ele é contribuinte do Votopreve. Funcionário público que tiver alguma dúvida, como entrar em contato? Nós temos o telefone, também que é o WhatsApp, no 3421-6058, ou presencialmente ali na Rua São Paulo, 3834. Nosso assunto agora é saúde. Os números da dengue em Votoporanga continuam aumentando. Vamos acompanhar os dados do último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde. De acordo com a Secretaria da Saúde de Votoporanga, o município já registrou 1.698 casos positivos de dengue, sendo destes, oito tipos DENV-3. Além disso, são 3.180 casos que estão em investigação e três óbitos confirmados. Já a chikungunya, foram registrados sete casos positivos e seis estão em investigação. A Prefeitura de Votoporanga, através da Secretaria da Saúde, continua o trabalho de nebulização veicular noturna no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. E tem programação neste final de semana. Acompanhe. A próxima etapa de nebulização noturna será realizada a partir da próxima terça-feira nos bairros Vila Paz, Vila Budim, Vila Lupo, Vila São Vicente, Vila Ercília e Vila São João Batista. O horário será das seis da tarde até às dez da noite. A ação consiste em fortalecer as demais medidas que estão sendo adotadas com o objetivo de eliminar o mosquito. Os moradores dos bairros onde será realizada a nebulização serão visitados neste sábado, das sete da manhã até uma da tarde, pelos agentes de saúde, em mais uma edição do mutirão contra a dengue, para eliminar possíveis criadores do Aedes aegypti. Qualquer dúvida, é só ligar na Secretaria da Saúde. Telefone ao 17-3405-9787. Para combater o avanço da dengue e das demais arboviroses, o programa Votu Mais Limpa, da Prefeitura de Votoporanga e Saiva Ambiental, está percorrendo bairros da cidade em um arrastão de limpeza. Confira quais são os bairros da coleta que irá passar nos próximos dias. O programa Votu Mais Limpa passa na segunda-feira, do dia 8 do 4, pela Vila Carvalho. Terça-feira, 9 do 4, Jardim Darma Ville, Valdomiro Nogueira Borges, Duda, Jardim Pinheiros, Campo Limpo, Chacra Aviação, Parque Residencial Friose, Vila Aureliano, Bandeirantes, Parque 8 de Agosto, Residencial Parque Saúde, Santa Elisa, Vila Aureliano, Recanto dos Esportes. Quarta-feira, dia 10 do 4, Parque Kennedy, Patrimônio Velho, Vila São João Batista, Vila São Vicente, Loteamento Alfredo Goraibe, Chacra Santa Maria, Parque São Pedro, Chacra Camargo, Vale do Sol, Vila Lupo, Bairro do Café, Vila Budim, Vila São João Batista, Jardim Primavera, Jardim São Paulo, Vila Lions, Jardim Botura, Jardim Yolanda e Paulista. Quinta-feira, dia 11 do 4, Chacra das Paineiras, Jardim Paraíso, Chacra Ferrari, Vila América, Jardim Terras de São José, Jardim Santo Antônio, Jardim Orlando Mastrocola, San Remo, Santa Luzia, Nova Boa Vista, Vila Dutra, Vila Sá, São Judas Tadeu, Vila Paz, Loteamento José Melo, Parque dos Estados, Vila Nasser Marão e Loteamento Alberto Honório. 12 do 4, sexta-feira. Parque Vida Nova Votuporanga, Parque Residencial Ana Munhoz Álvares, Pacaembu 1, 2, 3 e 4, Jardim Carobeira, Jardim Residencial Moriá, Jardim de Bortoli, Distrito Industrial 2, 3 e 4, Secap 2, Parque das Brisas, Vila Filomena, Vila Residencial Ester, Loteamento Világio, San Remo, Loteamento Santa Alice, Parque Brasília, Parque São Pedro e Parque Boa Vista 1 e 2. Dia 15 do 4, segunda-feira. Vila Residencial Morini 2, Vila Residencial Bortolote, Parque Jardim Brisa Suave, Jardim Santa Maria, Pozo Bom, Pró-Povo, Jardim Morini, Parque Rio Vermelho, Jardim Santa Eracema, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso, Vila Comercial Ramalho Mata, 1º Distrito Industrial, São Vicente de Paulo, Vila Bela, Conjunto Habitacional Votuporanga C e Jardim Morada do Sol. Terça-feira, 16 do 4, Parque das Nações, Jardim Residencial do Prado, Vila Residencial Morini, Vila Residencial José Rodrigues, Conjunto Habitacional José Nunes, Colinas, Jardim Canaã, Jardim Belas Águas, Jardim Monte Líbano, Conjunto Habitacional João Abarelo, Residencial João Zanon, Vila Célio Honório Júnior, Residencial Moreira, Jardim Barcelona, Jardim Itália, Vila Formosa, Jardim Roma, 6º Distrito Industrial, Jardim Mastrocola Norte 1 e 2. Oportunidade para os estudantes. O Colégio Unifé vai aplicar um simulado do Sistema Objetivo de Ensino para todos os alunos do Ensino Médio como preparatório do Enem 2024. Nossa equipe conversou com a diretora do Colégio, Adriana Naime. Esse simulado é aberto, é um simulado feito pelo objetivo, né, o Sistema Objetivo de Ensino, e nós aplicaremos. Então é aberto a toda comunidade que esteja cursando o Ensino Médio. De primeira à terceira série do Ensino Médio pode participar. E tem algum custo? Precisa fazer alguma inscrição prévia? Tem que fazer a inscrição no site do Objetivo, www.objetivo.br, e é gratuito. E que dia que serão aplicadas essas provas, os horários, os locais? As provas são no Moldes do Enem, então serão dois domingos, dia 28 de abril e 5 de maio, aqui no Campo Centro, tá? São dois domingos. E esse conteúdo é semelhante à prova oficial, preparada pelos professores do colégio ou do próprio Objetivo, como é que será? É preparado pelos professores de São Paulo, do Sistema Objetivo, e é nos Moldes do Enem. A divisão também segue como é o Enem. Então no primeiro dia tem Ciências Humanas com a redação, então é um dia que vai das 13 às 19, e no outro domingo Ciências Exatas e Biológicas. E qual que é a importância do simulado para esses alunos? É muito importante eles praticarem para saberem dividir o tempo, porque além do conhecimento há uma exigência física, os alunos se cansam, então é muito bom praticar. E quem quiser tirar alguma dúvida, ter alguma outra informação que deve fazer? Quem tiver dúvidas, quiser mais informações, é só ligar lá no colégio, 3405-9972, ou pelo WhatsApp, 3405-9990, e a gente auxilia no que for necessário. A Unifeb, por meio das graduações em Engenharia Civil de Computação, Elétrica e Mecânica, promoverá um curso de AutoCAD 2D. O encontro é voltado para os universitários das áreas de Engenharias e demais interessados. Vamos conferir. O curso será nos dias 4 e 18 de maio, no Laboratório de Informática 3, que fica na cidade universitária. E tem o objetivo de mostrar as ferramentas oferecidas pelo software AutoCAD, para desenvolvimento de projetos das áreas de Engenharias e Arquitetura. Para participar, o interessado pode se inscrever até o dia 27 de abril, pelo link unifeb.edu.br barra AutoCAD 2D. E o valor de investimento é de R$ 100, que pode ser parcelado em até 4 vezes. Lembrando que os alunos têm a opção online via portal. Mais informações sobre as atividades de extensão, podem ser obtidas pelo WhatsApp 17-3405-9990 ou no site unifeb.edu.br barra site extensão. A Unifeb, junto com o curso de fisioterapia, está oferecendo mais um curso de extensão aos alunos de fisioterapia. O Pense Físio. Vamos ver. O curso gratuito de fisioterapia esportiva tem o objetivo de promover discussões sobre os assuntos na parte de prevenções nas lesões em atletas. E vai ser no dia 24 de abril, às 7h30 da noite, na Clínica Escola de Fisioterapia, que fica localizada no Campo Centro. E para participar, o interessado pode se inscrever até o dia 10 de abril pelo link unifeb.edu.br barra pensefísio2024. Participe! Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo e as opções de lazer na agenda cultural. Eu volto em instantes. Voltamos com o TV e o Jornal, vamos saber agora como fica o clima. De acordo com o portal Climatempo, agora à tarde teremos pancadas de chuva e à noite o tempo fica aberto. Em Estrela do Oeste temos máxima de 34 e mínima de 23 graus. Umidade máxima de 77 e mínima de 38%. Em Gastão Vidigal, máxima de 35 e mínima de 24 graus. Umidade máxima de 75 e mínima de 36%. Em Meridiano, máxima de 34 e mínima de 22 graus. Umidade máxima de 78 e mínima de 37%. Aqui em Votuporanga, os termômetros marcam máxima de 35 e mínima de 22 graus. No momento, a temperatura é de 31 graus e a temperatura máxima de 35 graus será às 4 da tarde. A umidade do ar tem máxima de 78 e mínima de 38%. E no final de semana, vamos ter aí temperaturas mais baixas. No sábado, é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Já no período da tarde e à noite, chuva passageira. Já no domingo, o dia começa com sol e algumas nuvens, que se estende pelo resto do dia e não chove. No sábado, as máximas atingirão 35 graus, enquanto as mínimas ficarão em torno de 22 graus. No domingo, com máximas e mínimas alcançando entre 35 e 21 graus. Estão abertas em Votuporanga as inscrições para a primeira Mostra de Arte Maria da Penha é Arte e Luta pela Vida de Todas, um projeto realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, órgão vinculado à Escritaria de Ascensão Social da Prefeitura de Votuporanga. As inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de abril. Podem participar artistas maiores de 18 anos, sendo que cada um poderá apresentar apenas uma proposta por categoria, podendo ser escolhido como vencedor nas duas categorias. É importante lembrar que todos os candidatos deverão apresentar comprovante de residência de pelo menos dois anos no município e comprovante de endereço recente. Os interessados também deverão ter cadastro artístico atualizado por meio do site da Prefeitura do www.votuporanga.sp.gov.br E o roteiro de Votuporanga realiza mais uma edição da Festa do Sorvete aqui em Votuporanga. Pois é, mais uma edição da festa que já virou tradição aqui em Votuporanga Festa do Sorvete. Para saber mais os detalhes sobre como você aí de casa pode participar, eu converso com o Gilson Fonseca, um dos organizadores. Gilson, então fala pra gente, por favor, a data e local do horário dessa vez. Olá, tudo bem a todos? A festa será realizada agora no dia 14 de abril, próximo domingo, não nesse final de semana, próximo domingo, das 14h às 17h, o local de sempre, lá na quadra da Escola Copervo Dinâmica, entrada pela Augusto Sassi. Pra quem ainda não conhece a festa, fala um pouquinho sobre como ela é. Ah, é uma festa muito gostosa, reúne muitas famílias, né, muitas crianças. Os convites são vendidos pra você estar tomando sorvete no local à vontade, sorvete de massa. Temos quatro sabores, ninho trufado, flocos, morango e chocolate. Nós também incluímos nos últimos anos os picolés, né, e também terá pipoca, lá de forma gratuita quem estiver adquirindo os convites. Brinquedo também pra criançada, os palhaços animando a festa lá, um som pra família, local pra sentar. Então é uma festa onde a gente proporciona ajudar ao convívio familiar e ao mesmo tempo entidades parceiras. Como garantir esse ingresso? Quais são os locais de venda? Os ingressos estão sendo vendidos num ponto fixo, lá na sorveteria Cremão, também no centro social e pelos agentes da área azul. Qual vai ser a programação da festa? A programação começa no domingo, dia 14, a partir das 14 horas, vai até as 17, são três horas de festa, onde toma sorvete à vontade, tanto de massa quanto de palito, come pipoca, brinca lá com os brinquedos, se diverte com os palhaços, e teremos também sorteios de brinde no dia. Então quem estiver lá, no local, a gente vai estar sorteando brindes para quem estiver lá presente lá. É uma festa beneficente, né? De que forma essa verba é recarregada e é direcionada? Nós temos o valor do convite, a 20 reais, e aí esses convites vendidos, parte desse convite vai para o centro social aqui de Votoporanga, que faz um trabalho maravilhoso com jovens e adultos também. Por favor, então deixa um convite pessoal de casa poder participar. Convido a todos de Votoporanga e região para estar com a gente no dia 14 de abril, no próximo domingo, para estar participando da 12ª edição da festa de sorvete aqui em Votoporanga, na quadra Copevo Dinâmica, a entrada pela Augusto Sasso. Garanta seus convites de forma antecipada, tanto no centro social, como nos agentes da área azul ou na sorveteria cremão. Caso não consigam, no dia, se a gente tiver convite para vender, a gente vai estar vendendo no local também. Vamos saber agora quais são as outras opções de lazer e cultura para você e sua família neste final de semana. Chegou a hora da nossa Agenda Cultural. Oi, gente, tudo bem? Não sabem ainda o que fazer neste final de semana? Bora animar para mais uma Agenda Cultural. A programação do Lorde Lion está imperdível. Hoje a festa começa com Saraceli, com o melhor do pop rock. E amanhã, no sábado, a banda Dona Maria chega marcando presença também com pop rock nacional e internacional. No Dom Pedro, cestou com a banda The Chambers, que traz grandes sucessos do rádio rock internacional, como The Police, Tears for Fears, Guns N' Roses e muito mais. Já no sábado à noite, vai ser o tão aguardado show do Dino Fonseca no Clube Açari, trazendo o repertório formado de clássicos do rock e flashback de artistas mundialmente conhecidos, como Elton John, Billy Ray Cyrus, que você não pode perder. Agora anota aí, Álvares Florenci comemora os seus 75 anos e a cidade vai receber um show inesquecível de Itaeme e Tiago neste sábado, dia 6 de abril. A apresentação da dupla começa às 9 horas da noite e promete animar a população com seus grandes sucessos. Para manter o clima festivo, a noite vai contar também com o DJ Santorini e a dupla Pablo e Gabriel. E para os universitários tem o Interfacul. Na última edição foram mais de 10 mil pessoas reunidas e dessa vez eles prometem superar. Entre as atações já confirmadas estão a MC Hariel, MC Paiva e Valesca Popozuda. A festa será no dia 15 de junho em São José do Rio Preto, aqui pertinho de nós. Mas e aí, onde você vai escolher passar esse final de semana? Te vejo de novo semana que vem com mais dicas. Tchau, tchau! E agora vamos falar de futebol. Você já imaginou correr pelos gramados como um craque do clube atlético voodoporanguense? Se esse é o seu sonho, confira essa chance única de mostrar seu talento e ingressar nas categorias de base do CAVE. Exatamente! Essa oportunidade é para você que sonha em ser atleta e jogar no CAVE o voodoporanguense. A avaliação será no próximo sábado, dia 6, no campo da ferroviária aqui de Votoporanga mesmo. A avaliação vai ter horários e categorias diferentes, então fique atento. Às 8 horas, um sub-12 será para quem nasceu em 2012. E às 10 horas, sub-14 para quem nasceu em 2010. Mas fique atento porque tem inscrição prévia. As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp 17 981329372. E o clube atlético voodoporanguense prepara para o jogo decisivo contra o Marília pela segunda fase do Campeonato Paulista, Série A3. O time precisa de uma vitória em casa para continuar na competição. O jogo será amanhã, sábado, dia 6, a partir das 6 da tarde, na Arena Plínio Marim, com transmissão ao vivo pela TV Unifev. Imperdível! Boa sorte ao CAVE! E o TV O Jornal fica por aqui. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e um ótimo final de semana. Na segunda, às 8 da manhã, tem o Jornal da Manhã. E ao meio de meia, a gente volta a se encontrar aqui no TV O Jornal. Muito obrigado pela sua companhia e até lá! Música E aí